Antes do vídeo começar, eu gostaria de agradecer todo o apoio que vocês estão no canal E falar que se você não se inscreveu ainda, se inscreve, deixa o like, compartilha com seus amigos E falar que o próximo vídeo vai estar no final desse vídeo Então, fiquem com o react Enferme, Enferme, eu já sei o que vamos fazer Enferme, algo no início do verão Enferme, eu já sei o que vamos fazer Uma montanha russa igual a daquele dia Uma nova aventura com pouco de nostalgia Oito ferro, o aço, o cobre, se tiver soltando o seu martelo Olha quem chegou! Oi, Isabela! Oi, filhas! Oi, Fé! Tenho uma pergunta que sempre venho fazendo Eu vi vocês dois algo acontecendo Então só me diga O que estão fazendo? O que estão fazendo? Montanha russa de novo! Agora é musical! Ah! O que estão fazendo? O que estão fazendo? Não quero atrapalhar, mas talvez eu possa ajudar Claro que sim, vai ser bem mais fácil assim Quando o verão chegar ao fim Nós diremos que o nosso foi Três meses de férias que passam depressa Mas o nosso foi diferente Deu pra aproveitar bem, então vamos nessa Se joga nesse som com a gente O verão é demais Passa a maré, mas o louco de manhã Só que o simples vale mais É porque a gente sempre enlouqueça a nossa irmã Vinhas! A gente se diverte pra valer Pois pede em sei o que vamos fazer Então, fique ligado, pois com Finias inferve Tudo pode acontecer Finias! O que que é isso? Você gostou? Eu vou contar tudo pra mamãe E quando ela vir o que estão fazendo Vocês vão se afundar Vão se afundar, vão se afundar Quando tudo eu contar Quando chegar, quando chegar O vento se irão estar Se quer uma recomendação Encrencados estarão Pois quando a mamãe chegar Vocês vão se afundar Vão se afundar Viu? Sem tema de música específico Ei, eu tenho uma pergunta, garoto Será que você não é muito novo? Talvez meu rapaz na sua idade seja mais Então me responda Você não é jovem demais Pra construir montanha com nós Só que você tem muita garra Então vamos pro rapaz E não importa se você já vem demais Finias e férias estão fazendo uma montanha a russa Já não fizeram? É seu, só que agora é o musical Filha, às vezes penso que você não é normal Não, mãe, olha! Claro, filha Vou estar no setor de laticínios Caso você precise de mim Três meses de férias Que passam depressa Mas o nosso foi diferente Deu pra aproveitar bem Então vamos nessa Se joga nesse som com a gente O verão é demais Se você vai passar É muito logo de manhã Só que o simples vai limar E a gente sempre lhe oferta a nossa irmã A gente se diverte pra valer Vão se afundar Vocês têm o que vamos fazer Então, fique ligado Pois confira e as em breve Tudo pode acontecer Viu? Eu disse que eles não estavam aqui Oi, meninos Oi, mãe Fique ligado Pois confira e as emferme Tudo pode acontecer Mãe! Fina e as emferme 1 de zero Master na track Ué, cadê o Perry? Tuba, 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 Perry Bem-vindo, Agente P O malvado doutor Duffer Smirtz Comprou vários instrumentos musicais Na última semana Isso parece muito suspeito Então vá lá investigar, agente P Pá, pá, pá Hum, quem deve ser a essa hora? Oh, Perry, o ornitorrinco O que faz aqui? Música Música Obrigado.